Amanhã tem que ser o malpreto na casa aí, e é meu preço aí, e é pra já gente, mas que que dó é? Olha, tá com que conta essa terra aqui, custa R$1.651, mas só mais vai ser, não vai ser preço, mas R$2990 aí tá vendo? M$0.99 está incendido, alê! Essa coisa que tá aqui aqui pode ser R$2990,00, o idrômbro do R$6050,00, não é? Poder ser pra lá embaixo, meu. E é uma senha, mas vai serЦ não vai ser J, viu? Obrigado.